3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos receber um tempo na Grima Divina Defensão Que o conheço, ó Florente Boa Ação Aplausos 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 E a na 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 na..... E o campeonato! E a campeonata! Você perdeu! Tinha! Vou! Ação! Ação! Penderu! Nação! Segue! Suiva! Vem! Vem! Oh, 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 oh! A barriga só nós vamos cantar É a barriga só nós vamos cantar Eu me pedi dos todos Pesas e braços frios Pra cumprir com as horas do Senhor E já ensinar Se toma uma dança O Senhor do Cristo Pelo amor de Deus É necessitado Os dinheiro não servem o dinheiro Não é possível acreditar Na alegria da gente Tô chegando de mais carros para o lixo Ainda mais até É assim assim Como é que o corpo vai tratar O Senhor é todo o reino É bem necessitado Pai mal de salada Se a Francisca é muito fiel É a igreja e seu marido Que ele não se compadeça com os escravos Não pegue a ceder os santos Isso me livre E quase para os escravos Veja aqui Como eu te lhes vejo Meu dono do meu Eu pego da vida Se o Senhor não arrasa Mas se quer o corpo Ou os escravos Se o Senhor não adece E não me vejo O Senhor não me vejo Eu pego o meu chá E não me vejo E não me vejo Que os escravos E não me vejo Eu pego da cabeça Mamãe, mamãe, deixa eu ver o que chega a essa conta. Olha, tudo que quiser, vamos virar a união para acabar com toda essa bagunça. Leve o jogo para o que quiser, deixa eu ver o que mais com essa cobertura. Um, eu estou pensando bem, Vitor, todos, até o que trabalham mais faltar. Então, eu vou parar o que eu tenho a hora para te ajudar. Mariel, vamos, eu vou parar o que mais Kowski é Mariel Hamilton. Mariel Silva. Se você tem que gerar... O que é isso? 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 O que é isso?